Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui na nossa série de The Crew, bora lá continuar, pessoal. Seguinte, temos mais uma corrida aqui para o nosso carro Shelby completar. Essa corrida é meio longe, cara. Olha só, ela é aqui, ó. Bom, se ela é aqui, vamos marcar aqui um ponto de rota e vamos viajar exatamente para este local, onde a gente consegue chegar muito mais fácil lá, beleza? Eu estou aqui em uma espécie de ilha, sei lá, algumas ilhas aqui embaixo. E o último vídeo, galera, foi insano. Beleza. Como eu estava falando, galera, o último vídeo foi insano. Era uma missão que a gente tinha que perseguir um cara e rampar altas paradas lá. Foi muito doido. Então, se você não viu, confere lá que vale a pena e bora lá. Vamos para a próxima missão. Vamos gastar tudo o nitro aqui, mano. Vamos chegar a 300 por hora. Aff. Beleza, vai ter uma mini challenge aqui. Eu vou completar ela, galera. Vamos ver, depende. Ah, é só de distância? Beleza, vou tentar. Vamos, 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 vamos. Vamos, pelo menos o bronze eu quero, mano. Aff. Vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Uou, conseguimos. Está ótimo o bronze. Injeção eletrônica, mano. Aff, impacto menos um, como assim, mano? Aff. É pior do que eu já tinha, né? Mas é isso aí. Dane-se, eu vou voltar lá para a missão, galera. A gente só perdeu tempo nisso. Mas de boas. Que é bem rapidão para chegar lá. Beleza. Vamos entrar aqui que a gente chega muito rapidamente lá. Chegamos. Bom, vamos ver aqui, galera. Nível do carro 425, que é o meu. E bora lá. O recomendado é 400, então a gente está no lucro. Vamos aí. Cam, nós já estávamos aqui antes. Nós já estávamos, mas eu estou cansado dessa luta. Vamos acabar com isso. Nós estamos correndo para o sul, para o pinks no todo o estado. O vencedor permanece, o vencedor permanece. E o que é que isso se torna, você vai ficar com isso? Eu vou. Vamos arrumar isso na rua. O passarinho atravessou o carro, né? Mas de boa. Beleza, pessoal. Bem que eu poderia ganhar aquele carro ali da frente para mim, hein? Parece uma Lamborghini. Mas vamos lá. Vamos lá que a parada vai ser insana aqui. Uou. Nossa, velho. Que curvinho insana, hein? Acabei batendo ali sem querer. Tem 12 checkpoints, não é uma corrida tão longa. Então vamos ficar espertos já para conseguir as ultrapassagens. Olha o 370Z aí. O 350Z, não sei ao certo qual que é. Esse carro é da hora, hein? Queria um desse para mim. Não, mano. Não me roda. Olha. Falou. Calma, calma, calma. Nada está ganho ainda. Relaxa. Relaxa que agora a gente só tem que manter, galera. Galerê. Bora, galerê. Uou. Não. Ai, meu Deus do céu. Não pode ser. Ah, não. Nossa. Como assim, mano? O cara atravessou o meu carro, velho. Bom, acho que dá tempo de alcançar os dois ali. Os dois patetinhos ali, mano. Vamos lá. Falta a metade da corrida. Dá de boa. Não. Puta caga. Minha. Nossa, galera. Eu estou com o controle na mão aqui. Isso é que vocês me entendem. Vamos lá. Roda, maluco. Roda. Aprende a rodar. Vou rodar esse cara, velho. Não está nem aí. É meio difícil de rodar aqui. Nossa, ele bateu. GG pra nós. É nóis, é nóis, é nóis. Uou. Puta merda. Tudo cagado, af. Vamos, 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 vamos. Muita curva aqui, velho. Curvinhas insanas, ó. Pega muita velocidade e eu perco o controle. Ó, a Lamborghini insana ali passou, velho. Ah, nos últimos... Pega sua chance. Tá, calma aí. Falta três... Quatro checkpoints, galera. Não posso vacilar agora, mano. Não pode ser. Caraca, velho. Vamos, vamos. Ai, vira. Desgraça. Vamos, força total, mano. Ai, caraca. Dois checkpoints fora esse. Aí complica, hein, mano. Ainda mais que esse busão aí na pista. Sai da minha frente. Sai. Ah. Ah, já era pra mim, mano. Que isso. Vou cortar caminho aqui. É, galera. GG pra mim. Eu me dei muito mal aqui no final dessa corrida. Nossa, os caras terminaram e deixaram pra trás. Aff. Isso porque eu tava super confiante nessa corrida. Falei que ia bombar, não sei o que, que ia ganhar. E olha aí, ó. Cargadinha que deu, né? Mas é isso aí. Bora lá de novo. Vocês viram aí que não é nada difícil. Beleza, vamos lá. O negócio é pegar uma distância boa de todo mundo. Nossa, o cara jogou o carro na minha frente, velho. Assim não dá, mano. Meu, ó. De novo a caminhonete ali, ó. Atrapalhando geral. Mas enquanto a gente tá até a metade da corrida, eu posso bater à vontade, que isso não vai me prejudicar tanto, né? Mas no finalzinho é tenso. Se bem que aqui eu já fiquei bem pra trás, velho. Vamos recuperar essa bagaça aqui. Falou. Nossa, o cara foi pra lá na água, cara. Acho que a corrida acabou pra ele, hein? Maravilha. Não, 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 não. Vou segurar aqui a velocidade. Perdi o controle do carro ali. Ó, ainda perdi o controle aqui. Está com ele, Alex. Você vai ter a sua chance. Tá. Dá tempo ainda. O trânsito atrapalha demais, cara. Que isso. Mas faz parte, né, ó. Falou. No geral, a gente tá indo bem, né, pessoal? Nossa, que ultrapassagem limpa. Falou. Segura, segura. Um segundo de diferença, exatamente. Maravilha. Vamos lá. Faltam cinco checkpoints, pessoal. Então, tá tranquilo. Vamos só manter. Não. Esse carro que me ferrou aquela hora, hein? Tenho certeza. Não, caramba. O cara me passou aqui, galera. Como assim? Falou pra você, cara. Sai de mim. Esse último trecho aí é bem complicado. Aquelas curvinhas ali. Você vai pegando velocidade. Quando vê, já perdeu o controle do carro, velho. Ó. Ainda mais os carros vindo aí. Meu Deus. Vamos. Aproveitar essa última retinha aqui. Vamos guardar o nitro para o final. E bora lá. Opa. Opa. Beleza, galera. Reta final. Vamos lá. Chegamos. Finalmente. Nível bronze não é aquelas coisas, né? Mas de boa. Parece que você ganhou, filho. Então, é isso? Você está deixando? Eu mantenho a minha palavra. Bem que ele podia deixar o carro, né? Mas não foi dessa vez. Alex. Alex. Bom trabalho no depoimento do Cam. Obrigado. Coburn vai o matar. O que? Sim. Coburn tem uma coisa para os endos. Ele não pode risco de ter uma nova confidante. Achei que tinha alguma saída por aqui. Por isso que eu vim para cá. Enfim, galera. Acabou para o tal do Cam, né? O cara vai matar ele, mano. Beleza. Vamos ver o que a gente tem aqui de desfeito. E aí, tem uma missão aqui. No topo de Miami. Vamos ver. É uma corrida para o nosso carro. Vamos definir um ponto de rota. E fazer uma viagem rápida para cá. Beleza? Então, é isso aí. Bora lá. Nossa, eu vim para o meio do mar. Ah, eu vou salvar ele. Que da hora. Eu achei que o jogo seria mais radical. Tipo, ia deixar ele morrer mesmo. Mas, enfim. Vamos salvar ele, galera. Com a esperança que ele libere aquele carro para nós, né? Imagina só. Vai ser insano. Mas, de boa. Deve ser essa missão aqui. Como a Zoe falou, né? O nome da missão é... Deixa eu ver como é. Temida Simetria. Bom, bora lá. Chega até o Khan. É isso aí. Vamos salvar ele. Vamos lá. Cuida de checkpoint, galera. Vamos lá. Luta contra o tempo aqui. É muito azar, mano. Aff. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que, de qualquer forma, vai dar tempo, pessoal. Creio eu. Nossa, eu estou perdidaço aqui, velho. Como assim? Batendo essas árvores aí no caminho? Ó. 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 Nossa, velho. Parece que o carro me segura de propósito, velho. Galera, eu vou recomeçar isso aqui porque eu comecei muito mal, velho. Sério mesmo. E se a gente conseguir uma medalha de ouro ou de prata, isso beneficia... Bene... Benefia. Beneficia a nós mesmos, né? Então, vamos caprichar aqui. Bora. Agora eu vou ir certinho, mano. Olha só que diferença. Nossa, se bem que bater ali é GG, né? Você subir um pouquinho naquela calçada, você perde o controle do carro. Mas é isso aí. Aqui dá pra continuar tranquilo. Isso aí. Vamos lá. Não gosto de ficar passando pelo meio dos carros porque acontece isso, velho. Nossa senhora. Trechinho complicado, hein? Fala sério, velho. Vou devagar aqui pra não bater nesses carros. Pior que, ó, tá tudo meio... Tá bem apressado as coisas pra mim aqui, ó. Quatro segundos, velho. Tamo mal, hein? Tamo bem mal. Ó, não tô conseguindo abrir vantagem entre os checkpoints. Agora sim, né? Também só reta ali não quer mais nada, né? Vamos com calma aqui. Maravilha. É, galera, trechinho é bem complicado porque é bem movimentado e cheio de obstáculos aí pelo caminho. Não é tão simples quanto parece, não. Ó, três segundos, cara. Vamos. Vamos, meu filho. Será que vai dar agora, velho? Esse apito aí me dá um desespero, mano. Nossa, um segundo, cara. Tô cada vez pior, mano. Como assim? Boa. Ah, é com curva ainda, mano. Vamos. Se bem que eu tô conseguindo recuperar um pouco, né, pessoal? Mas mesmo assim, tá bem apertado. Ai, apito, maldito. Me larga. Olha, um segundo de novo, velho. Chegada. Vamos, 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 vamos. Uou, deu tempo, pessoal. Foi muito apertada essa corrida. Fui bem mal, né? Mas deu tempo de chegar até o cara aí. Vamos ver o que vai rolar agora. Vamos lá. Vamos lá, Alex. Vamos lá. Vamos lá. Esse daqui é um carro raid, né, pessoal? Se eu não me engano. E é o próximo tipo de carro que a gente vai tunar. Se eu não me engano também. Vamos lá. Vamos atrás dele. Esse carro aqui não é muito bom, mano. Ui! Meio tenso de dirigir isso daqui, mano. Mas é isso aí. O carro é feito pra destruição em massa, mano. Bora lá. Ui! Pra onde esse maluco vai, meu? Caraca! Olha isso. Eu tenho que adivinhar esse trajeto maluco que o cara faz. Ah, meu. Agora me dei mal. Pegue ele. É bem lento esse carro, galera. Isso aqui é complicado, hein? Vou tentar cortar por aqui. Não sei se eu fiz uma boa escolha. Talvez sim. Volta na linha. Vamos lá. Nossa, no meio da praia. Que loucura. Chegamos na cola novamente. Vamos. Uh! Consegui rodar ele, hein? Ai, caraca. Por um segundo que eu não bati nele de novo. Vamos. Pegou a distância de novo, né? Bom, mais uma batida e o cara cai, galera. Vamos lá. Uou! Consegui! Por que você riscou para me rescatar? Depois, vamos sair daqui. Vambora, pessoal. Eu vou perder esses caras. Você não... Você não trabalha com eles? Vambora, pessoal. Essa missão está bem insana, hein? Perseguição policial ainda, cara. Isso aqui não é um bom trecho para ficar com esse carro, mas fazer o quê? Não tem outra escolha. Se bem que se eu me distanciasse um pouco mais, se bem que tem polícia na frente, né? Não, opressão. Eu estou saindo daqui. Por que? Por que você fazia isso? Você era 5'10". Daqui quando isso significava algo. Algumas pessoas lembram... Aqui não quebra, mano. Tem que sair dessa região de terra, galera, senão o carro não desenvolve aqui, ó. Pior que aqui não tem saída, cara. Não, opressão. Provavelmente eu vou ser preso aqui, cara. Já era. Tá. Não é uma boa opção continuar aqui na praia, né? A gente vai ter que sair para a rua, senão eu não vou conseguir mesmo. Ou eu vou indo reto até não sei aonde, né? Mas é isso aí. Bora lá. Você não... Você não trabalha com eles? Vou passar pela Blitz aqui, ó. Essa Blitz aí não tá com nada também, ó. Ah, fala sério que vai ser tão fácil assim. É, não foi tão fácil assim. O carro da polícia corre bem mais do que o nosso, velho. É injusto isso. Você vai me matar agora? Eu vou me matar agora. Por que? Por que você fazia isso? Você era 5-10. Daqui quando isso me disse algo. Algumas pessoas me lembram. Meu Deus! Ah, o cara quer dar pitaco ainda aqui como eu dirijo, mano. Nem sei se tem saída para cá. Não sei para que eu vim para cá, mano. Perdidaço, galera. Espera aí. Vou tentar vir para cá, né? É a única opção. Vamos. Agora é hora de pegar uma boa vantagem aqui. O cara tá gemendo aí do lado, mano. Sai, maluco! Olha isso. Talvez agora seja a hora de escapar, hein, pessoal. Boa! Não! 10 segundos. Uou, essa foi... Complicada, hein? Ai, não, caraca. 3 segundos, vai. Olha! Uh! 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 Conseguimos! Caraca, velho. Que missão louca, hein, pessoal. É, bronze. Aff. Eu descobri você, filho. Sim? Você está procurando o Shiv, não é? Eu acho que isso não é um problema para você. Assim que você faça uma coisa, faça ele sofrer. Pode crer, hein. Agora, o que temos aqui? A V-2 que ninguém conhece nunca ouviu. Solve Eric's cash flow problem, e então, toma ele por si mesmo para o Tame o South. Agora, isso é uma demonstração de iniciativa, certo? Isso é uma demonstração de iniciativa, certo? Não há ainda. Bem, talvez quando você é menos de uma chiqueira, cara. Falando de, eu estou autorizando o V-4. Mas isso não vem ao preço. 5-10s. Temos todos os problemas em Vegas. Deu com isso? Você tem minha atenção. Deus do céu! Deus do céu! Deus do céu! mais um carro. Isso vai ser bem legal para a nossa série. E eu sei que vocês curtem também, beleza? Bom, galera. A missão de hoje foi bem frenética. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, tá? E é isso aí. Se vocês curtiram, deixa um like favorito. E a gente se vê na próxima, beleza? Então é isso aí. Um grande abraço a todos e fui! Tchau!